João, você está preocupado com alguma coisa? Ah, eu tenho ficado muito ansioso, sabe? Com muita coisa, assim. Pode ser uma coisa simples, por exemplo, do trabalho, da família, do dinheiro, da saúde, enfim. Só que eu fico o tempo todo pensando no que pode acontecer. Eu fico planejando tudo o tempo inteiro, eu não consigo relaxar, sabe? Às vezes eu desmarco compromissos, às vezes eu não consigo dormir direito. Sabe, eu estou até com um pouco de dor nas costas, de tanta tensão que eu estou sentindo. João, essa ansiedade, isso tudo que você está sentindo, isso acaba atrapalhando aí no seu dia a dia? Não atrapalha, viu? Nossa, atrapalha muito, porque eu fico pensando nisso o tempo todo, sabe? E parece que eu não consigo me concentrar em outras coisas, assim. Eu sei que eu não preciso ser tão ansioso, mas eu não consigo me controlar, isso me irrita. É, sabe, isso vai demorar muito pra passar, doutor? Porque eu, às vezes, eu tenho a impressão de que eu não vou melhorar. E se eu não melhorar, como é que vai ser a minha vida, entendeu? João, você procurou a gente, você vai receber ajuda e você vai melhorar. Mas eu gostaria de saber se existe alguma coisa que você faz que ajuda a aliviar um pouco isso. Ah, assim, quando as coisas saem do jeito que eu planejei, eu fico um pouco mais calmo, sim. Mas é muito difícil, sabe? Porque eu ainda fico muito ansioso, mesmo com os remédios que eu tô tomando, sabe? Eu vou ficar dependente desses remédios, doutor? Porque até quando eu vou ter que tomar essas doses?